Porrada aqui, aqui em frente, a porrada aqui. Tem que estar por fora para filmar. Entre os gajos que vendem em casa, entre os gajos que lhes tentam vender coisas, entre os gajos que solam uns aos outros daquilo que chega ao lado, entre verbades. Mas está, também diz que tem grafis. Eish, mauzão bó, porra. Mauzão, mauzão, ninguém lhe apoia a mão, mauzão, mauzão. Mas isto vai estar sempre cheio, mauzão. Não. Estes tempos mortos. O baixo. Só que aí estava, o que eu consegues prever, porque a cena é entrar uma pessoa ou duas, entrar mais três. E eles já te conheciam? Porque vinhas aqui a Breguiria? Sempre vinha aqui assim, ou se a pessoa era uma cena. Mas é que te chamaram para viscá-fotografar ou o que te fez tu? Ah, viscá-fotografar aqui no meu portfolio. Também é a primeira vez que estou a fazer. Viscá-fotografar. Gosto de fotografar aqui nas antigas. Vestes, já era a câmera toda. Vestes, estou a portar o portafolio do académico ou só para o portafolio do professor? É só para o portafolio do professor. A portafolio que é académico é a propriedade de iá. Não entregue merdas nenhuma de jeito, aliás. Faz-nos lembrar uma discussão. É uma tristeza. Parece aquela que eu te contei ontem. Há visto que eu te contei ontem? Não, não sei. Uma engaminha. Pá, caiu uma cena de ensaio... Ah, que nunca foi usado. Não, não sei. E há que nunca foi usado. Nem consegue ler com tetrafuck. Tetrafuck e... Pá, era uma espécie de sítio qualquer, mas já não sei. E as gajas foram apresentar aquilo sem ela lá estar. Ela não tinha o dinheiro para fazer a patente. Ah, cá está aí. Claro. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não está assim, cá. Já caiu. Já se esvardanhou com ele. Ele é o que não faz parte. Não, não, não. Já caiu. Mas qual foi, tu decidiste logo para fotografia? Não, tirei curso de esporto, na altura que fui para o secundário eu estava indeciso e acabei por ir para desporto. Acho que jogava a basquete há não sei quantos anos e achava que era fixe, só que dá para conciliar o basquete com o curso. O basquete achava que devia ir para o basquete, o curso achava que devia ir para o curso e a verdade é que eu precisava do curso para ir para a faculdade porque eu sempre quis, independentemente, para que curso. E o basquete eu sabia que era provisório porque lá está, não há regulamentação para pessoas com certos problemas de saúde. Não é só para os meus, é para os meus também. E deixei o basquete para trás, infelizmente. Ainda hoje não poderia jogar, provavelmente nunca poderei jogar em qualquer desporto porque não há legislação. E na altura, quando percebi claramente que não queria ir para desporto à faculdade, fiz algumas escolhas e fiquei por criminologia. Faltou-me muito pouco para ter a bolsa de estudo, porque o lado era privado, o caminho de legia e não dava para sustentar tudo. Então optei por fotografia. Mas era já uma paixão antiga à fotografia? Sim, já há muitos anos. Até começou por ser os amigos dos meus pais a dizer, ah, devias ir para fotografia, tens um bom olho, acho que devias ir. Na altura pensei nisso, até porque tinha lá que pensar em ir para fotorreportagem, ou fotojornalismo, mas não havia, e porque não tiraram uma coisa mais ampla e então decidiram qual a minha área da fotografia. Sente que toda a gente sabe que os jornais estão mortos e que o fotojornalismo não existe. As fotos que aparecem nos jornais são de 10 anos atrás, não sabem, passam a saber. E agora o que eu gostava mesmo de fazer na fotografia era o porto de valer do autor, mas por enquanto, é se fazendo aquilo que dá dinheiro e aquilo que se paga. E agora o que eu gostava mesmo de fazer na fotografia?